Minasan, konnichiwa, irashai masei para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen gen gira gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo, fim! Iogurte em copo cremoso integral com polpa de ameixa, 170 gramas, preço R$ 2,69, o sabor é mais puro, bem mais concentrado, o gosto da ameixa é natural, simplesmente deliciosa, excelente produto, e eu consumo acrescentando cereais, aveia, chia, quinoa, mix e frutas E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.